Vocês estão conseguindo ver a tela aqui no Excel, tranquilo? Vê para mim se alguém... Boa tarde, dá para ver sim. Boa tarde, tá tudo certo. Ah, que ótimo. Então, bem-vindos aqui ao Aprenda Excel, definitivamente com a DM. Eu me chamo Ian Mendes, atualmente... Oi! Eu preciso fazer a letra do texto para iniciar. Esqueci disso, perdão, viu? Tudo bem. Perdão. Então, boa tarde, gente. Nós vamos a iniciar agora o workshop apendexado definitivamente com a DM, que será administrado por Ian Mendes, estudante do quarto semestre de administração da UNB. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Com ampla experiência em consultoria empresarial, já realizou projetos para grandes instituições públicas. A exemplo do plano de cargos instalados para o CRMDF, com experiência em marketing socialmente sustentável a partir do projeto GMS, comandado pelo professor Diego Vieira, o conhecimento avançado em ferramentas de análise de dados como o Google Data Studio e Excel, e alguns projetos realizados como consultor da DM, como plano de marketing, planejamento estratégico, plano financeiro e plano de cargos e salários. E João Oliveira, que é graduando em administração da UNB também, e atualmente é gerente de projetos da DM, consultor empresarial, e estagiário na área financeira da Startup 4 Labs para mudar o mundo. Ele tem bom conhecimento em Excel, gerenciamento de projetos e ferramentas de apresentações. Agradecemos aos administrantes e a todos que se inscreveram. Informamos que, a partir de agora, a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube e no Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade e estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não aperecíveis. As doações podem ser entregues para a Comissão Organizadora no Auditório Verde da FAS ou nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora, passamos a palavra aos ministrantes, e a Mendes e João Oliveira. Opa, agora sim. Bom, então, bem-vindos a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente. Pô, não estava esperando mais 100 pessoas. Bem, a palestra que a gente vai dar hoje, então, vai ser sobre Excel. Eu me chamo Ian, que nem já foi apresentado, e estou aqui do lado do João. Oi, oi, gente. Boa tarde. Como a Ana falou, eu sou o João. O João Oliveira e atualmente eu sou gerente de projetos na ADM. Perfeito. Então, só para já começar alinhando vocês, a ideia mesmo dessa aulinha é começar do zero mesmo no Excel. Então, para aqueles que nunca nem baixaram a ferramenta, podem ficar tranquilos, que a ideia é realmente ensinar o passo a passo de como utilizar e apresentar algumas fórmulas, enfim. Boa, eu queria ver com vocês, se vocês já tem algum conhecimento do Excel, se alguém já mexeu, como é que sabe, enfim, o nível de conhecimento de vocês. Aí, se as duas pessoas puderem falar, abrir o telefone, ou até mandar no chat, seria legal. Boa, eu, a Mariana falou que precisa aprender, e é isso. A gente, o que realmente aqui no meio eu falo é, está ensinando aqui o básico, tipo, as primeiras coisas que uma pessoa precisa saber para estar utilizando o Excel. Pode começar, eu. Perfeito. Então, pessoal, a gente separou aqui a aula nessas abas, que nem vocês estão vendo aqui embaixo. Então, o Excel, ele tem essas opções, né? Você, assim que abre, vai criar só uma aba dessa, que no caso aqui seria a capa, mas tem como criar outras, e aí vocês vão entendendo ao longo do tempo. Então, clicando aqui em operacionalização, a gente vai começar falando um pouco sobre um resumo das guias, né? A guia é basicamente isso que está aqui em cima. Então, vocês podem ver. Tem arquivo, página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão, exibir e desenvolvedor. Sendo bem sincero, as que a gente mais vai usar, naturalmente vocês também, vai ser essa de página inicial. O arquivo, ele é quase que só para salvar mesmo. Tem outras funções, mas a principal é salvar quando vocês finalizarem o trabalho de vocês. Tem inserir, que basicamente é para inserir tabelas, gráficos, ilustrações. O layout de página, a gente vai explicar tudo passo a passo para vocês. Bem, então aqui na página inicial, a gente já tem logo as opções de fonte. Então, tem todas aquelas fontes padrões. A normal é a calibre e também tem o tamanho. Então, você pode mudar a fonte e o tamanho. Tem as opções de negrito, itálico, sublinhado. Isso aqui é para mudar o fundo. Então, a gente vai mostrar depois como funciona na prática para vocês. Nessa página inicial, também tem toda a parte de formatação de texto. Então, alinhar o texto à direita, centralizar o texto, mesclar células, que a gente também vai explicar depois. Tem as abas aqui de formatações. Então, quando você for escrever, por exemplo, um número, você pode escolher a opção de número em vez de texto. Tem as abas de formatação condicional, que é um pouco mais complexo. E essas aqui não são tão relevantes. Quer continuar? É, basicamente, essas guias aí tem várias opções. Dá para adicionar imagem, forma. Se o Ian quiser mostrar aí também como é que pode adicionar uma imagem, enfim, alguma forma aí. Até para... Porque a gente usa muito isso aqui na ADM, falando da ADM exclusivamente. Isso. Então, normalmente, quando a gente quer escrever um texto, o Excel não é tão ideal para escrever textos grandes, sabe? Então, a gente prefere vir aqui, inserir. Aí vai ter aqui, ilustrações. E você pode escolher entre imagem, formas e ícones. Vindo aqui em forma, você pode escolher essa caixinha de texto. Além de todas as outras opções de forma que tem aqui, como tem em outros programas também. Mas o texto é muito útil, porque você puxa e aí vira uma caixa de texto que você pode escrever o que quiser, mudar o tamanho, enfim. Então, nem tudo que vocês forem digitar precisa ser, de fato, nas células do Excel em si, sabe? E aí, mostrando mais a funcionalidade aqui dessa página inicial, se você quiser pintar a caixa de texto, você pode vir aqui, por exemplo, pode mudar a letra, a cor, centralizar o seu texto, enfim. Serve muito para isso essa página inicial. Sempre que vocês estiverem mexendo com qualquer coisa dentro do Excel, dá para alterar tudo, a formatação, por essa abazinha. Pode ir? Para o pessoal ter alguma dúvida, ter alguma pergunta, dessa parte inicial. Se não tiver, eu posso ir passando para a próxima parte, que é a de linhas e colunas. Eu vou estar falando e o meu vai estar mostrando. Então, linhas e colunas são várias linhas e colunas ali, tipo cada parte ali do Excel. Aí as colunas é o que está em cima, dá em ordem alfabética, A, B, C, D, F, G, H, e as linhas são o que está na horizontal e é numerado normalmente, de um até quantas linhas estiverem na planilha. E aí você pode estar personalizando, deixando a linha do jeito que você quer, está aumentando a linha, a coluna, enfim, tem várias opções dessas. Inserindo também, aí pode mostrar aí como é que insere, como é que apaga a linha, enfim, regular o tamanho também. Perfeito, gente. Então, aí as linhas e colunas, sempre que você clica, por exemplo, em um desses retângulos, a gente chama de célula, que ele pega a coluna, então aqui é a coluna B, está vendo aqui em cima, e a linha 31. Então, note que se você escrever um texto, por exemplo, que passe do tamanho do retângulo, ele vai ficar estranho aqui na célula. Vou pintar a célula para vocês verem, está vendo? A célula só vai até aqui. Para vocês resolverem isso, vocês pegam bem aqui, clica no B, aí traz o mouse assim bem para o cantinho, quando ficar esse símbolo na tela, e arrasta até onde está o texto de vocês. Aí está vendo que agora a célula está, tudo está escrito nessa célula. Então, tem uma outra forma de fazer mais rápido, que é basicamente você selecionar aqui e clicar duas vezes com o botão esquerdo, que ele faz automático essa dimensão. Você também pode mudar o tamanho da linha por aqui. Então, você pode puxar, se você quiser escrever um texto maior, vai caber mais palavras aqui, ou, enfim, colocar algo mais chamativo, quiser aumentar o tamanho de algum número. É muito para ajeitar de acordo com a necessidade, a necessidade daquilo que você quer trazer no momento, sabe? E aí também tem como estar personalizando também, está inserindo, apagando, aí o senhor puder mostrar aí como é que insere e apaga. Isso. Pessoal, para inserir uma linha, vocês têm que clicar bem aqui. Vocês clicam no número, e aí, com o botão direito do mouse, vai abrir essas opções aqui. Então, se você quiser inserir, é só clicar aqui em inserir, ele automaticamente vai inserir uma linha acima da que você selecionou, está vendo? Vou inserindo, aquele texto vai passando para baixo. Caso você queira inserir embaixo disso, é só fazer aqui, escolher 35, e também clicar em inserir. E ele já vem com a formatação que está na célula de cima, está vendo? Então, quando for fazer uma planilha, isso pode ser muito útil. Para excluir, vamos supor que vocês querem excluir da 34 até a 37. Basta segurar, clicar na 34, segurar com o botão esquerdo e selecionar o tanto de linhas que vocês querem excluir. Então, você vem aqui, aí agora, com o botão direito do mouse, vai abrir essa opção e basta clicar aqui em excluir, que aí tudo vai ser apagado. Aí, vale ressaltar que tudo que eu falei também serve aqui para as colunas. Então, você pode aumentar o tamanho, pode excluir uma coluna, enfim. Uma coisa interessante é que dá para aumentar automaticamente. Então, se você quiser aumentar, por exemplo, da C até a K, você pode vir aqui, selecionar todas e só arrastar. Está vendo que todas elas foram aumentadas. E, além disso, tem a opção de você selecionar, vir com o botão direito e aumentar aqui na mão mesmo a largura da coluna. E aí, ele vai pedir qual que você quer que seja a largura. Você pode digitar 10 e todas elas vão ser automaticamente aumentadas. vamos pegar 20 que vai ficar um pouquinho maior. Então, basicamente, sobre linhas e colunas, é basicamente isso, assim, do básico mesmo. Era isso, sim, de as colunas e células. Falar também como é que como é que a gente nomeia uma célula. Por exemplo, a que está se relacionada ali a C47, ou seja, na coluna C, na linha 47. Aí, basicamente, era isso. Agora a gente já falou mais pouco especificamente de células, como, enfim, como formatar, como fazer alinhamento de texto. Enfim, o Emile vai estar explicando também. E eu vou estar complementando. Até porque eu não estou conseguindo editar também o documento, eu estou mais falando mesmo. Bem, então, que nem o João explicou para vocês, a gente já tinha falado antes sobre as células, então, são esses retângulos que a gente clica. Então, vamos escrever aqui um número e eu vou explicar direitinho para vocês como formatar a célula. Então, você escreveu o número, você vai vir aqui, clicar, selecionar essa célula e você pode pintá-la. Então, se você quiser destacar alguma coisa ou fazer um layout mais bonitinho, você vem aqui nesse baldezinho de tinta e só escolhe a cor do preenchimento, que automaticamente vai mudar. Aí, vale ressaltar que você pode fazer a mesma coisa para várias células. Então, você clica em uma, segura com o botão esquerdo, o botão que você clicou nela e pode selecionar o tanto de células que vocês quiserem pintar. E aí, além dessa opção de pintar, você pode mudar também o tamanho da letra, da célula. Então, está vendo, se você quiser um número maior, você basta vir nesse Azinho maiúsculo aqui, na setinha para cima ou para baixo, você aumenta e pode pintar também. Então, que nem a gente explicado lá na aba, tem essas opções. Você pode também pôr em negrito para chamar mais atenção, mudar a fonte. Então, o número vai mudar de fonte. Acho que com texto fica mais fácil de vocês verem. E aí, sempre, uma das maiores dificuldades quando eu comecei era esse negócio de escrever muito, aí sei lá, pintei aqui, aí eu não sabia como fazia para essa célula aumentar de tamanho, sabe? Porque, teoricamente, tudo está contido nesse retângulo. Então, que nem eu expliquei, basta você vir e puxar. Mas, tem outra opção que você pode fazer também. Deixa eu só escolher uma cor que vai ficar mais visual para vocês. aqui. Tem uma outra opção também. Caso não esteja dando aqui o texto na lenteira, vocês podem selecionar aqui, arrastar para o lado e vir nessa opção aqui, mescar, mesclar e centralizar. Quando você clicar isso, todas essas células selecionadas, então, a coluna C, D, E e F vão virar uma única célula. Então, você clica, pronto, virou a C53, como vocês podem ver aqui em cima. Boa, isso é muito importante. Muito bom para fazer títulos. Se você quiser fazer algum título do documento, enfim, você pode mesclar a célula, que é uma maneira melhor de estar realizando isso, sabe? E também tem, também tem a questão do alinhamento de texto. Você quer deixar o texto ao meio, quer deixar o texto na direita, na esquerda, enfim, vai depender muito do que você quer. e a gente vai estar mostrando também algum exemplo de como fazer. O Guia já está escrevendo aí para a gente poder mostrar certinho como fazer. Também até o alinhamento para, como vocês estão vendo aí. Isso, pessoal. Aí, olha aqui, estou escrevendo um texto grande usando a letra A só de exemplo mesmo. Está vendo? Tudo que você escreveu, ele não está aparecendo aqui. Para aparecer no quadrado todo que já está mesclado, vocês vão ter que utilizar esse botão aqui, chamado quebrar texto automaticamente. Quando você clicar aqui, o texto, ele vai passar todo para o retângulo. E aí, vai aparecer o seu texto. Então, essa é uma dúvida muito comum também que as pessoas não sabem como aparecer o texto na célula inteira. Então, tem essa opção. E aí, para centralizar, tem essas funções aqui pré-estabelecidas. Você pode centralizar, pôr na esquerda, pôr tudo na direita. Mas, aquela opção de texto justificado, ela não aparece nesse menu inicial. Você vai ter que clicar aqui na célula com o botão direito do mouse e vai vir aqui, formatar as células. Nisso, vai abrir uma configuração um pouquinho mais avançada, mas nada demais. E vocês vão vir em alinhamento. Aí, no alinhamento, vocês conseguem colocar aqui justificado. E aí, o texto vai ficar no padrão, assim, que normalmente é um documento. se você estiver no trabalho, enfim, fica mais bonito. É só para comentar que ele falou isso de como justificar nessa configuração mais avançada, mas a gente pode também utilizar o atalho Ctrl J, a tecla Ctrl mais J do teclado, que também vai justificar normalmente. E aí, se quiser mostrar a última página que a gente traz algumas dicas de atalho, algumas dicas aí, a gente fez uma página só de atalhos que são úteis, são úteis para a gente, enfim, para ganhar tempo, sabe? Por exemplo, está escrevendo ali que é deixar o texto negrito, aí não precisa ir em cima e colocar negrito, aí só apertar Ctrl N para estar deixando negrito. Aí a gente coloca assim os atalhos que mais usam e a gente vai estar compartilhando também esse documento com o pessoal da semana acadêmica para estar disponibilizando. E mais tarde também, daqui a pouco vai ter uma parte de exercícios que a gente também vai disponibilizar o documento para vocês poderem fazer o exercício e logo depois a gente corrigir. Vai ser bem tranquilo, pode voltar lá onde a gente estava. Aí, pessoal, uma ferramenta também muito interessante é esse pincelzinho de formatação. Ele tem no Word, tem em algumas ferramentas do Google também. Você vai selecionar uma célula e clicar no pincelzinho. A partir desse momento, o seu mouse vai virar um pincel e tudo que você selecionar ele vai formatar de acordo com esse retângulo que está sublinhado em verde. Então, se eu passar aqui, ele vai voltar para aquela formatação original. Então, é uma forma de apagar ou vocês podem também selecionar aqui a célula que vocês mexeram e vir nessa borrachinha aqui, limpar e aí vai limpar tudo e vai voltar ao normal também. Aí, a última parte dessa é a formatação da célula em si. Então, você tem a opção, por exemplo, escrever um texto ou escrever um número. Mas assim, e se você quiser esse número em porcentagem ou em moeda? Basta vir aqui, nessa caixinha aqui escrito geral, você vai selecionar na seta aqui e escolher a opção que você quer. Então, se você quiser que seja um número com duas casas decimais, basta clicar aqui e ele automaticamente formata para você. Se você estiver mexendo com um financeiro ou enfim, algo que seja necessário uma moeda ou uma operação contábil, basta você clicar aqui, aí foi até bom que aconteceu isso, ele ficou assim. Quando é um número e não está cabendo, aparecem esses asterísticos e aí para resolver isso, que nem eu mostrei, é só selecionar e puxar aqui um pouquinho que logo vai aparecer o seu número bonitinho na tela. Então, não se assustem se aparecer esse asterístico, só significa que vocês precisam aumentar um pouco a célula. Então, o formato de data também, se você quiser escrever aqui, 24 do 11. Agora não foi porque está em moeda. Aí vocês mudam para data, escreve 24 do 11, ele já dá o 2023 automático, enfim. Então, tem todas essas opções, isso aqui é muito utilizado, principalmente a porcentagem. Então, se você escrever aqui 02 e quiser pôr isso em porcentagem, você vem aqui, porcentagem, ele já vai para 20% automaticamente. Também tem a opção assim de como você personalizar o formato que você quer. Por exemplo, quer fazer o formato de CPF, só que não tem CPF ali. Aí você teria como personalizar, teria como criar também, que também seria tranquilo. aí o meu vai mostrar ali, pode ir ali, enfim, ali personalizado, e aí você pode escrever ali no exemplo. Tipo, ali na... Enfim, tem como tem como personalizar e é bem e é bem tranquilo. Isso. O que a gente está fazendo. Perfeito, gente. Aí, assim, aproveitar que a gente estava falando de dinheiro, número, vamos supor que a gente deixa eu fazer uma divisão aqui. A gente vai explicar as fórmulas depois, mas então não precisamos se assustar, mas vamos supor que deu esse número aqui em uma conta que vocês fizeram. Se vocês quiserem que ele tenha menos casas decimais, é só vir aqui, diminuir casas, e aí ele automaticamente vai reduzir para o número de casas que você quiser. E não se assustem, porque para fins de conta, o Excel ele não considera as casas decimais que estão aparecendo no seu computador. Ele vai considerar sempre esse tanto de número aqui mesmo. Enfim, o que eu quero falar é que ele considera o número em si e não o que está aparecendo para você, sabe? Então, não se assustem se você, por exemplo, reduzir para 3,3. na hora da operacionalização, o Excel ele vai considerar a dízima 3,3,3,3,3 mesmo. Então, não precisamos se preocupar de errar uma conta por isso. Aí, passando aqui, acabou que a formatação a gente já falou junto, né? Mas, se você quiser relembrar ou falar algo a mais? Não era mais isso mesmo. Aí ele mostrar, tipo, muito, formatar de acordo com a necessidade, pegar uma fonte e ele mais somar, uma fonte que seja, que tenha um negrito maior que um título por exemplo, enfim, está personalizando o tamanho, se quiser deixar negrito, itálico, enfim, sublinhado, vai muito do que você está visualizando no momento e é bem tranquilo assim, a gente está fazendo isso. Boa, pessoal. Aí, só um exemplo de formatação legal é que também tem essa parte aqui que a gente não falou das bordas. Então, você pode vir aqui em borda, por exemplo, se você quiser criar uma planilha com nome e telefone. Depois a gente vai criar uma planilha maior para vocês, mas só um exemplo, vocês veem aqui em todas as bordas e aí já fica bonitinho. Aí é recomendado, por exemplo, pintar aqui de negrito, aqui colocar uma cor diferente e a parte de nome ficar assim. Aí, se você quiser adicionar mais, basta vir aqui, inserir, que nem a gente explicou. tem que ser aqui, perdão. Só um minutinho, gente. Bom, você consegue inserir aqui, aí usa o pincel e pinta aqui para ficar do padrão que você quer, aí pode adicionar mais um nome, a gente vai ensinar depois direitinho para vocês. Que é justamente essa parte agora. a gente vai estar mostrando como é que constrói uma tabela, o Ian já explicou ali como é que pode, como é que a gente pode fazer ali no início e a gente vai criar uma tabela bem simples ali de nome, telefone e CPF. CPF vai estar fazendo, vai estar fazendo aí, pode colocar alguns nomes, para a gente boa custa também. Aí pode estar colocando o nome João, o Ian, enfim, colocam uns 3, 4 nomes aí, aí a gente vai mostrando com o pessoal como é que faz. Boa, acho que está bem. Aí você pode criar aí um telefone também, aí pode criar com o dedo aí alguns números aleatórios também, que é bem de boa. Enfim, está fazendo isso, aí tipo para ganhar tempo, pode ir copiar o mesmo para o mesmo para tudo, só para mostrar. Fazer assim o número mesmo. Isso, boa. Só para a gente mostrar como vai ficar no final. E aí, o CPF também. Parece que é números aí. Opa, tem que ser números só, né gente? Aí, vocês estão vendo que está ficando meio estranho, mas a gente vai mostrar depois como fica no final. agora a gente já está personalizando com o que a gente falou anteriormente. Aí está colocando borda, está colocando negrito também, o título mudando a cor. Isso. Porque a gente já está mudando, ajeitando também o tamanho das colunas para ficar algo para ficar algo legal. Pode ir personalizando. Isso. A primeira parte, assim, que eu acho mais interessante, é começar aqui, vocês vão selecionar a coluna que tem o nome até a coluna que tem o curso e vão puxar assim, para caber tudo. Então, opa, meu Deus, escapuliu o mouse aqui. Pronto. O número eu realmente exagerei? A primeira coisa seria isso mesmo, seria estar ajeitando a coluna e pode estar ajeitando também da outra forma que a gente explicou, seria clicando duas vezes na linha que eu vou mostrar também. Aqui, vocês vão selecionar do nome até o curso e clicar duas vezes por algum motivo ele está... Porque é por causa do título aqui. Então, vai no... Vai da outra forma que a gente estava indo. Está indo assim, porque o título aqui que a gente colocou em cima é o construído da sua tabela. Verdade. Bem, e aí continuando a personalização, o que a gente recomenda? Primeiro, vocês vão vir aqui que tem as informações que vocês realmente querem, que são meio que o título da sua tabela. Então, você pinta em negrito, pode centralizar aqui para ficar mais bonitinho e pode mudar a cor. Então, pegar uma cor aqui, pegar um azulzinho, por exemplo, e aí depois você seleciona aqui as informações que vão estar na sua tabela e aí você pode pegar um azulzinho mais claro e agora vamos adicionar as linhas de grade. Então, vem aqui, seleciona tudo e clica aqui, todas as bordas e aí já fica mais parecido com uma tabela. Ainda pode mandar aqui tudo para a esquerda para ficar tudo bonitinho, centralizado, enfim. Esse aí do título pode colocar no meio também, aumentar o tamanho da fonte, enfim, é uma personalização que é muito tudo que você quer no momento de como você quer deixar a tabela. Mas seria isso, mas seria isso assim de como construir a tabela e podemos passar com o nosso ponto e no final dessa parte a gente vem para tirar as dúvidas. Perfeito, gente. Aí se vocês quiserem adicionar mais informações, basta vir aqui pegar aqui na Janaína e colocar inserir. E aí vocês vão vendo que vão automaticamente ele já insere mais linhas na sua tabela. Então, se você quiser pôr outro nome, basta escrever aqui, enfim. Vai ficando bem ao seu critério, sabe? Se você quiser adicionar mais uma coluna também. Boa. Agora o último tópico que a gente vai estar trazendo é a gente estar ocultando e exibindo celos. Por exemplo, aqui, na coluna ali, a gente só está usando até a coluna I. A gente está usando até a coluna I. Aí a gente oculta a parte da coluna J. A parte da coluna J para estar deixando o documento mais vau, mais bonitinho e não ficar esse tanto de coluna sem utilizar, sabe? Aí para ocultar vai bem tranquilo se selecionar as colunas que tem e aí clica o botão de botão esquerdo ou direito do mouse e aí aperta em lá embaixo em ocultar, que aí ele vai ocultar as células que, as colunas que não estão sendo utilizadas. Aí com linha, com linha seria basicamente a mesma coisa, seria basicamente a mesma coisa, porém com linha, nesse caso, tem muita linha que não está sendo utilizada, tem muita linha mesmo. e aí o que você... Não, bota lá no ocultar e resibir. Lá embaixo. Bota lá no ocultar e resibir lá embaixo. Ah, sim, perfeito. É tipo, isso aí, você vai usar até a linha 130. Aí a partir da linha 130, você oculta. Aí está vendo como que tem muita linha a se utilizar? Aí o que vocês podem fazer para selecionar tudo de uma vez é apertar Ctrl Shift e a setinha para baixo, que ele vai selecionar tudo que está lá para pular até abaixo, até a linha... Até a linha desse número... Um milhão, um milhão. Exatamente, um milhão. Assim, não ia ficar arrastando até a linha de número um milhão. Aí é só clicar com o botão direito e está ocultando. E aí para resibir, é a mesma coisa ali. Tipo, seleciona todas as colunas ali, por exemplo. Seleciona aí todas as colunas. Vai com a coluna, que é mais fácil. Aqui? Tipo, todas, isso. Aí vai resibir. Que vai aparecer de novo. Não apareceu. Por quê? É o meu computador mesmo, gente. Ele sempre buga nessa parte de resibir com célula. Boa. Opa, foi. Aí foi. Pronto. Resibiu. É basicamente isso. Então, era isso, gente. Essa primeira parte que a gente ia falar um pouco de como é que são no Excel, de linhas, colunas, células, enfim, formatação. e eu queria ver se você tem alguma dúvida para a gente estar respondendo antes de passar para as fórmulas. A gente está passando para as fórmulas que a gente vai estar falando um pouco. Se vocês tiverem dúvida, podem abrir o microfone e podem falar no chat que eu estou olhando aqui. Acho que não. Boa, então. Então, o Alonso falou que a gente pode prosseguir. Aí, gente, só para ficar mais claro na cabeça de vocês, tipo, ah, por que eu vou usar e se ocultar e resibir? Bem, um exemplo bem prático aqui é a capa. Então, está vendo que só tem isso aqui no nosso Excel. Então, ele para aqui e vem até aqui. Se você quiser fazer um layout mais bonitinho, enfim. E até para não travar tanto o seu computador também. Se você não tem necessidade de ter aquele tanto de célula para baixo, é só ocultar. Fica bem mais bonito quando você for para apresentar para alguém, enfim. Fica mais visual, sabe? Vamos passar agora para as fórmulas básicas. Eu acho que é uma das partes que todo mundo quer aprender. Bem, então vamos começar aqui com a fórmula do se erro. É muito normal quando você escreve algo no Excel aparecer erro ou um asterístico, enfim. Então, eu vou dar um exemplo. lembrando que toda fórmula sempre vai começar com o igual. Então, sempre que você quiser escrever alguma expressão matemática, alguma fórmula, fórmula de texto, sempre vai ser o igual. Então, agora eu vou pegar aqui 10 e dividir por zero. Vai dar isso porque na matemática não se pode dividir por zero, né? Então, aparece essa expressão aqui. Como você resolve essa expressão para não ficar feio, sabe? caso tenha algum erro na sua fórmula, enfim. Basta você vir aqui, ó, e escrever antes da expressão que você digitou se erro. Você digita igual se erro, vai abrir um parêntese. Aí, esse é o valor se não tiver erro e o valor se erro, vocês vão vir aqui, ó, e clicar em dois, um ponto e vírgula, que é a metodologia que sempre usa nas fórmulas. Então, ponto e vírgula, aí, percebe que ele mudou a escrita aqui para agora valor se erro. Não aparece. Não aparece. Ah, não aparece para vocês. Mas, enfim, você colocou o ponto e vírgula e aí você vai digitar assim, ó, aspas, tracinho e aspas de novo e fechar. Agora, do jeito que está aqui, se isso aqui não der erro, vai aparecer o valor e se der erro, vai aparecer o que tiver dentro das aspas. então, as aspas também servem para isso no Excel. O que tiver dentro das aspas, o próprio Excel vai escrever no seu computador. Então, se tudo der certo, vai aparecer um tracinho agora em vez do dividido por zero. Está vendo? Se vocês quiserem dar um aviso para o cliente ou para vocês mesmo, vocês podem escrever está dando erro. e aí vai retomar isso para vocês. Essa fórmula se erro, a gente recomenda vocês inserirem ela antes de qualquer fórmula. Então, tudo que vocês forem utilizar, coloque o se erro e depois coloque a fórmula em sequência que vai dar tudo certo e se tiver algum erro, não vai ficar tão feio assim, sabe? A próxima fórmula que a gente tem é a de concatenar. Essa fórmula é para juntar dois textos que a gente tiver, por exemplo, dois conteúdos que a gente tiver em duas células diferentes. E aí, vamos dar um exemplo com o nome DDD ou DDD em número de telefone da tabela que o Ian está mostrando aí. E aí pode lá fazer a fórmula que é concatenar. O igual sempre, gente? Sempre colocar igual antes. Concate. Aí, gente, sempre que vocês forem fazer uma fórmula, o padrão é assim, vocês colocam o igual, escrevem qual que é a função que vocês estão utilizando, aqui no caso é a concate, vocês vão abrir um parêntese no computador e aí vocês vão utilizar a sintaxe da fórmula. Aí vai selecionar a célula que tem, a célula que vocês querem catenar. Aí pega o exemplo do número do João, pega o primeiro DDD, olha que hora ponto e vírgula e o número de telefone dele. Aí pode fechar a fórmula, aí a gente colocar o CERRO, nesse caso precisa não. O CERRO é mais uma boa prática para, tipo, se der erro, não ficar aparecendo aquilo lá, E aí, tipo, é só colocar o tracinho tranquilo para mostrar que não funcionou a fórmula naquele caso. Isso. Aí, ó, só para vocês verem que é tranquilo, vocês sempre vão começar com igual se erro, aí vão abrir um parêntese, podem escrever a fórmula que vocês quiserem, que vocês quiserem, quando terminar é só colocar o ponto e vírgula e pôr aquele tracinho que eu falei entre aspas. E aí, se der erro, vai aparecer porventura, mas no concatenar é muito difícil dar erro. Agora, passando aqui para as fórmulas básicas, então, temos as quatro operações da matemática, né? A soma, a divisão, a multiplicação e a subtração. No caso da soma e multiplicação, existem duas formas de fazer essa fórmula. Na divisão e subtração, infelizmente, só existe uma que é mais na mão mesmo. Então, mostrando para vocês a soma, vocês podem fazer assim, igual, escrever o número que vocês querem somar, então, pegar aqui o 12, colocar o símbolo mesmo da soma e somar 8. Por exemplo, aí vai dar 20, o resultado, e automaticamente. Mas também dá para fazer de outra forma. Você pode pegar o igual, clicar, por exemplo, aqui no 25, 25 reais, colocar o mais e clicar aqui no outro 25 e selecionar a célula que está lá. E aí vai dar 50 reais. Nota que dessa forma automática, se em algum momento o preço do produto for 30, automaticamente vai aumentar lá para 55. Então, é bem mais fácil escrever dessa forma automatizada do que na mão. E além disso, ainda tem a opção de você digitar igual, soma, abrir um parêntese e selecionar todos os números que vocês querem somar. Então, aqui, vocês selecionam os quatro e vão ver que vai dar 105. Essa fórmula de somação que a gente geralmente usa porque ela é mais prática. Ela é mais prática e não precisa ficar escrevendo a célula por célula até chegar no valor total que você quer chegar, porque ela soma. Aí você já seleciona tudo e já faz direto. e a mesma coisa com a multiplicação. E vamos fazer dos dois jeitos. Aí pode, a gente vai dar o exemplo também. Então, vamos fazer tanto pelo, daquela forma lá que tu pega as seis vezes, seis vezes, por exemplo, escrevendo um número. Aí vai dar, isso. Aí só lembrar, só ressaltar que o símbolo da multiplicação no Excel é o asterisco. O asterisco que a gente multiplica. E também, e também tem a maneira da forma que o Brian vai estar mostrando para vocês. Isso, que nem eu falei, também tem a opção de você selecionar o que você quer multiplicar, então igual, basta clicar na célula, pôr o asterisco e clicar no outro. Aí ele vai retomar o valor para você. E também, na multiplicação em específico, tem uma forma que é a multi. Você abre o parênteses, seleciona, por exemplo, o que você quer multiplicar. Então é 4, aí coloca o ponto e vírgula vezes 30. E ele vai fazer essa multiplicação também para vocês. Aí fica assim a sintaxe da fórmula. Aí lembrando que você pode sempre adicionar o se erro e escrever aqui. Assim. Opa, tem que ter mais um parênteses. Ah não, aqui eu não pus aspas. Continuando. Pronto. E aí só uma coisa que a gente não trouxe, mas que é legal te falar agora, é a fórmula somar produto. Aí pode usar a multiplicação mesmo, a gente já está mostrando como é que é. Somar. É, tudo bem. Somar produto. Aí vai isso. É a fórmula escrito somar produto mesmo. E aí tu vai somar o produto da tabela. A gente vai querer, agora, vai querer, vamos querer saber o número total de vendas que teve nesse mês com esses dados que a gente tem na tabela. Aí primeiro seleciona a matriz 1, que é do número de vendas, a J38 até J41, e depois o ponto e vírgula e seleciona a coluna do lado, que é de K38 até K41. Aí dá Enter. A Enter vai dar 495. Esse foi o valor total vendido nesse mês. Essa fórmula aí é boa para, enfim, para a gente não precisar, não ter tanto trabalho de ter que fazer uma por uma e depois somar no final, caso a gente queira saber o número total de vendas. Ó, só para vocês verem, caso fosse manual, eu terei que fazer assim, ó. Então, ficaria uma expressão muito grande, tá vendo? Porque você teria que primeiro multiplicar, somar, multiplicar, somar, e aí ele ia retomar o mesmo valor, mas vai dar muito mais trabalho. Então, as fórmulas, elas servem justamente para ter esse atalho, sabe? Porque ele pega toda a coluna de vendas e multiplica pela coluna de produtos. Aí a divisão não tem muito segredo, né, João? A divisão é usar a barrinha ali, só tem que automatizar a barrinha mesmo, e é bem tranquilo também a gente fazer, da mesma forma que a gente está fazendo, ou escrevendo o número ou pegando a ação lá. Aí, ó, aqui está dando dinheiro, lembra que se vocês quiserem o número, é só clicar aqui em número e ele vai te dar em número. Então, basicamente é isso, e a subtração também, é só você pôr igual, pegar aqui o 30, subtrair mesmo, o menos, né, do computador, pôr 25, e aí ele vai retornar, retornar. Aí, pessoal, é só explicando assim que dá para usar várias fórmulas ao mesmo tempo. Então, vamos supor que vocês queiram primeiro somar o produto, né, então, somar o produto aqui dessa matriz com a outra, e depois dividir isso por 5. Então, você pode vir aqui, dividir por 5, fecha primeiro e divide por 5, e aí ele já vai te retomar o valor que deu aqui, que era 490, se eu não me engano, e ele vai dividir por 5 para você. Então, não se preocupem, dá para usar várias fórmulas, aí lembrem que o Excel, ele segue aquele mesmo padrão que a gente vê lá no, nono ano, sei lá, enfim. Então, o parêntese, ele dá prioridade para o parêntese, enfim, multiplicação, soma, aquele mesmo esquema das expressões numéricas. Aí vamos passar agora para as fórmulas intermediárias, o João vai falar um pouco melhor para vocês. Aí aqui a gente trouxe duas formas, o contivalores e o contisí. O contivalores é para calcular o número de células no intervalo que não estão vazias. Aí vai lá embaixo que a gente pode utilizar como exemplo. o tipo que a gente pode fazer, pegar o de projetos, a coluna de projetos e deixa umas duas células sem nada, tipo, apagam o que tem dentro. Agora vai lá na contivalores e a gente vai fazer para mostrar como é que é. E contivalores. escolhe o intervalo que a gente quer fazer a fórmula, que seria ali na coluna de projetos dessa tabela. Seleciona tudo e dá Enter. E aí ele vai contar o número de células que não estão vazias naquele intervalo, naquela coluna, que seria ali no caso 4. Aí ele coloca agora, vai preenchendo os que estão vazios com algum número. Vocês vão ver que vai mudar lá em cima. mudou e foi para 6. Aí agora o Ian vai falar um pouco do Conte-Si, que é a célula de, ou, a fórmula de cálculo do número de células que não estão vazias no intervalo e que, a partir de uma determinada condição, por isso o Si. Aí é, tipo, é contar o número de projetos se for maior que, se for maior que 5, por exemplo. Aí faz o Ian. Então, nessa fórmula vocês vão escrever igual o Conte-Si, selecionar o intervalo que você quer contar e aí depois disso vocês colocam sempre o ponto e vírgula e aí o critério vai ser que maior maior que 5. Então, ele vai contar todos os, a quantidade de projetos maiores que 5. e fecha com a gente que, ó, teoricamente são dois, que é o da Júlia e o da Maria. Taltou só eu fechar o... pega o número da célula. Pega a célula em questão. Pega esse. Oi? Intervalo em questão. Ah, aqui, né? Isso. A gente esqueceu aqui do critério, gente. Então, a gente só escreveu maior que 5, mas o que é maior que 5? Então, é a coluna aqui de projetos que tiver o número maior que 5. meu computador decidiu enganar a gente. Mas aqui, ó, dando um exemplo melhor para vocês. Vamos contar quantos Pedros tem como consultores. Então, você escreve conte-se, seleciona aqui a coluna de consultores, coloca o ponto vírgula, aspas, escreve Pedro e fecha aqui. Ele vai contar que deu um Pedro. Então, a gente realmente não sei porque não deu certo o exemplo anterior, deve ter sido algum problemazinho no computador, mas olhem aqui, se a gente, se a Maria, por acaso, for substituída pelo Pedro, ele vai automaticamente contar que tem dois Pedros executando os projetos nessa consultoria. Agora, passando aqui para a fórmula C. E você tem alguma dúvida na fórmula básica para o intermediário? Se tiver, a gente pode mandar no chat no microfone, enfim, a gente pode estar com essas dúvidas. Estou claro? Vocês fizeram também com alguma dúvida? Pode falar que a gente volta com calma, viu, gente? É tranquilo. Eu queria saber a respeito se tivesse como voltar lá na parte do Pedro lá para fazer a somazinha. Deu uma travada aqui no meu notebook. Opa! Está ótimo. Então, você vai escrever aqui, igual a conte, vai abrir parênteses, aí você vai selecionar a coluna que você quer. Então, no caso, aqui é a de consultores. Você selecionou, colocou o ponto e vírgula, e aí o Excel, ele entende a aspas como um comando. Então, você vai abrir aspas e vai escrever o que ele vai contar. Então, no caso, é Pedro. Aí, tipo, tomem cuidado para escrever o nome certinho da pessoa. Se vocês escreverem assim, ele já não vai mais entender que tem dois Pedros nos projetos. Então, contou aqui o Pedro, você fecha e ele vai contar que tem dois consultores chamados Pedro. Se a Júlia virar Pedro, vão ter três. Se todos eles forem embora, vão ter zero. aí pessoal, só para vocês não se assustarem, tipo, essas fórmulas você não precisa saber da cabeça, você pode pesquisar na internet mesmo, no YouTube, ou pode vir aqui em fórmulas e tem todas as fórmulas com a sintaxe dela aqui. Então, matemática, tem todas aqui, você pode escolher a da soma e ele vai te explicar exatamente, soma o número 1, ponto e vírgula o número 2 e por aí vai e aí ele explica, soma todos os números em intervalo de células. Então, se vocês fizerem uma colinha, enfim, basta vir nessa aba aqui de fórmulas. E tipo, uma outra coisa também que não apareceu para vocês na tela é que quando a gente está fazendo uma fórmula, o próprio Excel ali embaixo, ele dá um exemplo, tipo, ele não dá um exemplo, ele mostra como é a estrutura da fórmula. Aqui, ele mostra exatamente isso aí que tem. Aí no conti-si, aí teria lá, a gente coloca conti-si, aí lá está escrito matriz, que seria o intervalo, ponto e vírgula e critério, que seria o critério que a gente definiu que devia ser igual a Pedro no caso, igual a Pedro naquele caso. Tipo, não está aparecendo, provavelmente a ponta pode chegar à tela. O concate, ele explica, você está aparecendo agora, você vai ter que adicionar um texto, pôr o ponto e vírgula e depois adicionar o novo texto que você quer concatenar. Então, fica mais visual quando vocês que estão usando o Excel para algum motivo não está aparecendo para a gente. Boa. Agora as próximas formas, a gente vai falar um pouco das formas de si, já falou do conti-si, e agora vai falar do soma-si, do média-si e do si. E aí o soma-si seria somar as células especificadas por um determinado critério ou condição que a gente vai estar fazendo aí. Primeiro, bora pegar a tabela de exemplo e bora fazer. Pode fazer. Vamos pegar aqui as médias. Então, você vai somar as médias. Ele vai definir o critério. maior que 9? Tipo, de faltas, não sei. Enfim, seria... Calma, vamos pegar aqui, aí o critério maior que 9, para a gente só somar aqueles que tiraram 9. E aí você vai dar o ponto e vírgula e vai pôr o intervalo que vai ser a soma. Boa. vai dar certo? Pois é, por algum motivo ele está dando certo aí. Por que será que está dando errado? Enfim, bora fazer que estou com o critério do aprovado? Vamos. Vamos fazer com o critério do aprovado, somar os aprovados. Quando todo mundo for aprovado, então vai ser a soma total, mas caso tivesse algum reprovado, ele não iria somar os reprovados. Pode somar? soma aqui, o critério é aprovado. Intervalo da soma é isso aqui, né? Não, tem relação na média ali. Intervalção na média. Perfeito. É isso mesmo, por isso que a gente errou o último. Ele vai somar os de todos. Aí, ele somou só quem foi aprovado, está vendo? No caso, ele foi todo mundo. Se quiser mudar alguém para reprovado ali, só para ver como é que ficaria. Vamos reprovar aqui o João. E aí, vocês percebem que já diminuiu, então ele só está somando aqueles candidatos que foram aprovados para ver o máximo de pontos. Então, só repetindo aqui para vocês, vocês vão escrever soma-se o intervalo que vai ser analisado. Então, no caso aqui, ele quer analisar aqueles que foram aprovados ou reprovados, o critério vai ser quem foi aprovado e vocês vão somar a média, mas a gente tinha feito a média, vocês poderiam somar essa porcentagem aqui de faltas. Então, vamos ver quantos pessoal que foi aprovado faltou. Aí ele retoma aqui, vocês formatem aqui para a porcentagem e ele vai dar 33%. É a mesma coisa para a média C, agora a gente vai estar utilizando para fazer a média dos aprovados. É a mesma coisa na fórmula, a mesma estrutura que está na outra. Isso, dá até para fazer diferente, para vocês terem outro exemplo, então a gente pode pegar aqui a média da turma A em vez da turma B, sabe? Porque aqui tem turma A e tem turma B. Vamos supor que um professor queira calcular só dos seus alunos que são da turma A, então ele vai pegar aqui o intervalo que é o intervalo do critério, qual é o critério, aí basta vocês clicarem aqui em A, que ele vai entender que se trata da turma A, e vão escolher aqui a média. E aí automaticamente ele vai calcular a média só dos alunos da turma A, que deu 8,666, aí vocês podem vir aqui em reduzir, que a gente explicou, e vai dar o número 8,7 de média. Boa. É, agora o agora o se, a gente vai, vamos dar um exemplo de se, para descobrir se o aluno foi aprovado ou não. Perfeito. Ele pode apagar para a gente construir do zero. Bora pegar ali o exemplo do Fabrício, tipo, ele foi aprovado, mas bora fazer com um si. Aí pega o si, se a nota dele for maior que 5, bora fazer aqui no NB, que a nota é 5, maior ou igual a 5 no carro. Maior ou igual a 5? É. Aí se eu colocar maior ou igual 5 e aí fazer os critérios. Aí se for sim, aí aprovado. E se for, caso não, não. pessoal, o microfone de vocês, João e Ian ficou no mudo, de vocês dois. Oi, até onde vocês escutaram? Até o começo do si, depois bugou. Tá. Você vai de novo, então? Então, tipo, falar como é que era, como é que era a estrutura da fórmula do si. Aí primeiro você coloca o si, aí depois o critério, que seria ele, ver se a célula do Fabrício, ver se a nota dele for maior que 5, maior ou igual a 5, que seria a média dele, a gente utilizou o exemplo que nem o NB mesmo, e aí depois o ponto e vírgula. Aí o primeiro critério é caso a condição ele seja verdadeira, caso a nota dele seja maior que 5, e a segunda é caso não fosse maior que 5, ele iria aprovado. Aí a gente faz a fórmula, aperta a inter, que vai dar aprovado ali. Perfeito. Aí uma coisa que a gente não tinha explicado para vocês ainda é isso aqui, vamos pegar o resultado aqui e fazer a mesma coisa. Então a gente quer saber, a gente não tem nenhuma informação do resultado, a gente teria que pôr na mão, ver quem tirou mais que 5 e escrever aprovado ou reprovado. Basta a gente vir aqui, fazer o si, então o teste lógico é se a média, então no caso aqui é 9, mas podia ser qualquer coisa, for maior ou igual a 5, aí você coloca o ponto e vírgula, se atender essa condição, ou seja, se for maior que 5, a pessoa é aprovada, se for menor que 5, a pessoa infelizmente é reprovada, e aí a gente é a tabela. E aí, para a gente aplicar a todos eles, basta selecionar aqui o aprovado, vir aqui, bem no cantinho inferior direito e arrastar para baixo que vai se aplicar a todos. Então automaticamente ele calcula se a pessoa foi aprovada ou reprovada, então se o Will tivesse estudado um pouquinho mais e tirado 5 certinho, ele seria aprovado. Era basicamente isso. Aí isso foi assim que a gente trouxe, essa parte mais básica do Excel. Agora a gente separou alguns exercícios, se quiser ir para lá. Enfim, acho que, acredito que não vai ser todo mundo que vai fazer, tem gente que está aqui no celular, mas enfim, a gente ainda está disponibilizando o documento no chat para vocês, está disponibilizando o documento, dá uns minutinhos, uns 15 minutinhos, e depois a gente vem corrigindo, corrigindo esse, corrigindo esses exercícios. se tiver alguma dúvida, a gente pode ir para o exercício, a gente abre um minutinho de dúvida, se não tiverem dúvida, eu vou estar jogando um documento aí no chat para vocês. Consegue mandar? Vou tentar aqui. Aí, pessoal, a ideia é, tipo, vocês irem tentando, se vocês travarem em algum ponto, primeiro a travar, abre o microfone e fala com a gente que a gente faz aqui na prática mesmo, sabe? Porque o Excel é muito disso, tipo, vocês podem ver várias aulas de teoria, curso, se vocês não, tipo, pegarem uma planilha e ficarem testando as coisas, é bem difícil aprender mesmo, sabe? Então, como vai estar aí o João aqui para tirar suas dúvidas, é um momentinho muito bom, tipo, se você vier, ah, está dando tal erro, o que é que eu faço? Aí vocês falam com a gente. Isso aí é que serve muita prática, galera. É que você só aprende na prática, fazendo ali, fazendo exercício, enfim, usando diariamente assim. E aí eu queria ver com o João e com outra pessoa, porque eu não estou conseguindo enviar o arquivo aqui para o pessoal. Eu queria alguma configuração, alguma coisa. Pessoal da organização. Ah, eu vou tentar aqui, aproveito e tento ensinar eles a salvarem já, pessoal. Você vai vir em arquivo, depois vocês acabarem tudo. Aí é bem padrão mesmo, salvar como, só mudar o nome aqui, então, você escreve o que vocês quiserem aqui. Eu acho que é a versão 2 que a gente salva e clica em salvar. Aí automaticamente já está salvo no seu computador. sim, senhor, a gente vai estar disponibilizando, sim, vai estar mandando aqui no chat, se você quiser mandar depois seu e-mail, eu posso estar enviando por lá também, caso você não consiga salvar agora pelo chat. Inclusive, acabei de ter uma ideia aqui ao vivo mesmo de fazer uma aba com gabarito do exercício para vocês conferirem depois. Boa ideia. Quando a gente for fazer, deixa essa e faz um gabarito e já vai ficar pronto. E o pessoal, consegue nos ajudar? Pessoal, eu estava dando uma olhada aqui, talvez seja bacana de vocês colocarem num drive ou num Google Planilhas e disponibilizar o link para a galera, porque por aqui não tem como mandar arquivo no momento. Beleza. A gente vai estar disponibilizando o link do drive com esse arquivo. Isso, eu vou fazer aqui, eu parei de compartilhar rapidinho só para abrir as coisas. Como é que vai fazer isso? mandar o link do... Criar, passar no drive com o do link. Aí, pessoal que estiver com o celular, pode ir acompanhando que a gente vai tirando as dúvidas, talvez seja bom para vocês também e depois a gente vai disponibilizar e vocês testem quando estiverem com calma no computador. consegui aqui já, vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, esse é o link, pessoal, aí vai abrindo o Google Planilhas, eu sugiro vocês baixarem para a versão do Excel, que senão pode ficar um pouco bugado. vou voltar a compartilhar minha tela. Bom, aí a gente vai dar uns 15 minutinhos, aí umas 3h20, a gente volta, corrige, tira as dúvidas finais e finaliza essa apresentação ali em umas 3h30. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algum exercício, quem for fazer, podem, podem estar falando que a gente está, a gente explica certinho. Aceitei. Aí? Libera, o pessoal está pedindo para aceitar o link. Hum. A gente põe aqui. Vem aqui. Aqui. Vem compartilhar. Coloca aqui o meu editor. Esqueci desse detalhe, pessoal, perdão. Acho que agora vai dar para vocês. Acho que agora vai. Tentei acessar o link, se não conseguirem, a gente manda o nome. Boa, foi. Boa, obrigado, Lucas, pelo aviso. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto